Pessoal, vamos falar sobre o caso do Andrew Tate, que foi preso na Romênia, acusado de tráfico de mulheres. Vamos entender o que está acontecendo. Parece que a Greta Thunberg teve alguma coisa a ver com isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Mente de Ervilha, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse rapaz aqui se chama Andrew Tate. Ele é um ex-lutador de kickboxing, ele é filho de um jogador de xadrez muito famoso e ele virou lutador de kickboxing. Em determinado momento ele participou de um Big Brother Brasil na Inglaterra e ficou super conhecido lá na região. Eu confesso que eu nem sabia quem era essa pessoa, nunca tinha ouvido falar dela até este momento. E parece que no Big Brother lá da Inglaterra que ele participou, ele fez muitos comentários misóginos e homofóbicos e coisa e tal. E acabou sendo expulso do programa. E não parou aí. Aí ele ganhou a fama, ele criou um canal dele. Ele hoje é aquele cara, é um tipo guru do sexo, ensinando rapazes a como tratar mulheres adequadamente e coisa e tal. É o Blackpill ou Redpill, sei lá qual é o nome que eles usam para isso agora. É coisa que eu digo para vocês, eu acho meio sem sentido isso daí. Mas enfim, essa é a descrição que tem desse cara aqui. Aqui nessa revista explica. Ele tem 36 anos, é filho do astro do xadrez, o Emory Tate. E ele participou do programa Big Brother lá na Inglaterra, acabou expulso. E inclusive depois que saiu um vídeo dele agredindo uma mulher com um cinto. E daí que ele foi expulso por conta disso. Não foi pelos comentários misóginos dele no programa. Só que depois Tate e a mulher do vídeo afirmaram que foi um ato consensual. Ou seja, eles estariam fazendo sexo de forma consentida, usando violência. Isso não é a coisa mais absurda do mundo, tem um monte de gente que gosta desse tipo de coisa aí. É um desafio saber qual é o limite dessa coisa, mas o fato é que existe isso sim. E daí, segundo diz aqui o Splash da UOL, o Andrew Tate usa suas opiniões misóginas para se promover. Então ele criticou muita coisa no movimento Me Too. E agora parece que ele tem alguns cursos, ele vende curso para rapazes jovens que querem virar machos alfa. Pô, é esse tipo de besteira aqui, enfim. Sobre como enriquecer e atrair mulheres, né? Realmente, enfim. Se você compra esse tipo de curso, você está merecendo perder o seu dinheiro mesmo, né? Agora, o que acontece? Ele foi acusado lá na Romênia de tráfico de pessoas e estupro. E ele também é acusado de violência doméstica, né? Enfim, isso daqui, eu não vou dar minha opinião sobre isso, porque eu não sei, eu não conheço o cara. Como eu disse para vocês, fiquei sabendo quem era essa pessoa hoje. Mas o mais engraçado dessa história é o que tem a ver com a Greta Thunberg, né? Ok, o cara é uma figura polêmica, foi expulso de várias redes sociais. Parece que o Elon Musk aceitou ele de volta no Twitter e coisa e tal. O que tem a ver a Greta Thunberg com essa história? Parece que os dois trocaram uma ideia no seguinte sentido. Olha só, essa aqui foi a mensagem do Andrew Tate, a coisa de... No dia 27 de dezembro, poucos dias atrás. Olá, Greta Thunberg. Eu tenho 33 carros. A minha Bugatti tem 8 litros quad turbo. Eu tenho duas Ferraris 812, competicione com V12. E isso é apenas o começo. Por favor, providencia o seu endereço de e-mail de forma que eu possa mandar para você a lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas emissões enormes, né? Ou seja, o cara estava tentando fazer uma jogada de marketing, né? Evidentemente que isso aqui é uma jogada de marketing, né? Como eu falei para vocês, eu não sabia quem era essa pessoa até coisa de dois dias atrás. E acabei ficando sabendo porque, né, aconteceu o episódio com a Greta e logo em seguida a prisão dele, né? Mas enfim, ele fez isso daqui e o que seria o correto da Greta fazer, de qualquer pessoa fazer uma provocação desse tipo? Ignora, deixa para lá. Eu bloqueio na hora, eu nem esquento a cabeça com o pessoal que vem com picuinha para o meu lado, né? Mas a Greta resolveu responder. Eu não sei se ela também estava querendo se promover, porque no final das contas, a Greta, vocês repararam, já não se fala mais tanto dela ultimamente, né? Então, de repente, ela achou que seria uma boa embarcar nessa brincadeira do cara para se promover, né? E aí ela respondeu assim, ó, sim, por favor, me ilumine, mande um e-mail para mim em smalldickenergy, ou seja, energia de pau pequeno, né? Arroba getalife.com, arroba arrumeumavida.com, né? Ou seja, sacaneando o cara, dizendo para ele mandar para esse e-mail aí, né? E aí o pessoal da esquerda ficou tudo assim, nossa, é, a Greta arrasou o cara, destruiu o cara, não sei o que lá. Eu achei uma resposta bem meia, né? Assim, mas enfim, não tem nada, até aqui não tem nada de errado. Então, os dois discutindo aí, né? Problema nenhum. É o que eu falo sempre. Minha posição como libertário é essa. Palavras nunca ofendem, nunca machucam ninguém. E de fato, uma boa parte dessas alterações, essas brigas que você vê entre pessoas conhecidas, é justamente buscando promoção. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas muitas vezes essas brigas é tudo criado, é tudo armado nas pessoas e ninguém está ali realmente brigando, né? Então eu tomo isso daqui como promoção dos dois lados. E até aí, ok. Só que aí, o que aconteceu? O pessoal está dizendo que ele foi preso pela resposta dele a esse tweet da Greta. Ele respondeu com um vídeo em que ele falou que Ah, que bom saber que o seu e-mail é alguma coisa sobre pau pequeno, Greta Thunberg, né? Dando a entender que ele era o e-mail dela, né? Ela falou que ele era o e-mail dela, coisa e tal. E coisa e tal. E nisso ele fez algumas coisas aqui, botou uma caixa de pizza. E daí, o que o pessoal está dizendo? O pessoal está dizendo que a polícia da România descobriu o endereço dele a partir da loja de pizza. Porque tem o endereço da loja de pizza, o pessoal já sabia que ele estava na România, mas aí é fácil achar o endereço dele. É só procurar o pessoal que pediu pizza nesse dia, no dia 28 de dezembro, né? Vai ter a lista de endereços lá, eles podem indicar alguns como não sendo possibilidade, até que chega na casa do cara. Seria uma possibilidade. Isso muita gente está dizendo que foi por causa dessa resposta a Greta que ele foi preso lá na România. Mas a verdade não é essa. A própria polícia da România falou que a operação que prendeu ele já estava sendo elaborada. Há vários dias eles já sabiam o endereço dele, já estava tudo planejado. Foi meramente uma coincidência que isso aconteceu há poucas horas dessa prisão dele, né? Então, é lógico, a gente não sabe. Tem gente também achando que teve uma pressão política para prenderem ele, porque eu vou explicar para vocês qual é o caso que estão dizendo dele aqui. E, ao contrário, eu já vi que o cara é pró-Rússia, então já está na minha listinha negra. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui, já vou bloquear ele, porque eu bloqueio todo mundo que é pró-Rússia mesmo. Então, no final das contas, eu não tenho nenhuma coisa com esse cara aqui. Agora, eu quero entender essa interação, porque eu também não gosto da Greta. Então, são duas pessoas que eu não gosto, que estão conversando uma com a outra, e eu acho interessante isso, né? Enfim, então não foi por causa do vídeo de resposta, não teve nada a ver com a pizza e coisa e tal, mas o cara acabou sendo preso no dia 29, né? E o que aconteceu? Ele já foi preso e já foi estendida o período de detenção. Ele foi preso por 24 horas e depois foi estendido o período de detenção dele. E a acusação contra ele é que ele, o irmão dele e mais uma pessoa, teria criado uma rede de tráfico de pessoas, né? Tráfico de humanos, né? E parece, pelo que o pessoal está comentando por aqui, que ele tem, de fato, um daqueles sistemas de... Como é que eu vou chamar isso? Prostituição virtual? Sabe aquelas mulheres que você entra na internet, aí tem a câmera, e a mulher fica se mostrando ali na câmera e coisa e tal? Então, ele tem um sistema desse. São várias mulheres que ficam ali na câmera e ele banca as mulheres e paga elas, e lucra com isso, evidentemente. Então, é assim que funciona a coisa. É isso que ele tem lá na Romênia, um serviço desse tipo. É algo reprovável, mas é o que eu falo. Se as pessoas estão ali de forma voluntária, não tem nada contra isso. São maiores de idade, né? Tem capacidade de tomar decisão. E estão ali por vontade própria, não tem nada de errado, né? Só que o problema todo é esse, né? Esse tipo de envolvimento, né? Prostituição, esse tipo de exploração sexual online e coisa e tal, isso tudo é uma coisa que está ali no limite da legalidade, né? Está no limite do consentimento. E tem um outro problema nessa história toda. E esse tipo de ocupação que ele faz tem um problema nisso daí, que é o seguinte, né? Muitas vezes a mulher aceita fazer esse tipo de trabalho, então ela foi ali voluntariamente, ela não está ali sendo presa ou foi levada contra a vontade dela. Mas daí ela começa a fazer esse trabalho, sabe o que acontece? Alguém, o pai dela vê o rosto dela no negócio, ou algum familiar, ou algum amigo dela vê o rosto dela. E daí isso dá um problema para a mulher, porque ela queria fazer aquilo, mas sem que ninguém ficasse sabendo, né? E daí é muito comum nessa situação essas mulheres dizerem Ah, não, mas eu fui vítima de tráfico sexual, eu vim contra a minha vontade. Na verdade não foi. Na verdade ela foi por vontade própria, não teve nada disso, mas não estou dizendo que todos os casos. É lógico que tem casos, sim, de tráfico sexual, mas isso é notório, né? Inclusive quando se fala de tráfico de mulheres que são levadas aqui do Brasil para Espanha, para Portugal, como prostitutas, aí reclamam que chegaram lá, que tiveram, que foram, na verdade foram traficadas, que foram contra a vontade, coisa e tal. Não são todos os casos, evidentemente que tem casos que isso acontece de fato, mas é muito comum a situação que na verdade a mulher se arrepende, ou os pais ficam sabendo e coisa e tal, e daí a mulher quer voltar atrás e a saída que ela tem é dizer que foi contra a vontade para esse tipo de coisa, né? Então eu não sei se foi isso que aconteceu, eu não sei exatamente qual foi o caso que está sendo investigado lá, as autoridades da Romênia vão estar investigando isso daí, coisa e tal. O advogado dele falou que é um absurdo essa prisão, porque é um exagero face do que foi realmente a acusação que foi feita contra ele, mas enfim, o fato é que, como eu disse, esse tipo de atividade é uma atividade que envolve algum risco por estar ali no limiar, do ponto de vista legal, envolve algum risco por estar ali no limiar da legislação, né? Do ponto de vista da ética libertária é a mesma coisa, é lógico que você levar uma mulher contra a vontade dela para trabalhar numa situação dessa é antiético, você não pode fazer isso, nem pode obrigar a mulher a ficar tempo além daquilo que ela quer, né? No momento que ela disser, não, não quero mais, quero ir embora, é direito dela ir embora, você não pode segurar ela ali. Agora, eu não sei qual foi a situação, porque como eu disse, existem sim muitos casos que a mulher vai voluntariamente, mas aí dá algum problema e aí ela alega que foi contra a vontade e por qualquer motivo que seja, né? Isso é uma coisa que é difícil de provar, por mais que tenha contrato assinado, que tenha coisa assinada, o que a mulher vai falar? Não, mas ele me obrigou a assinar isso daí, ele me obrigou a fazer esse contrato, e aí acaba tudo sendo invalidado dentro do acaboço legal, né? Enfim, o cara é uma escória mesmo, eu acho que quem acredita nesse tipo de gente, de Blackpill aí, está se iludindo à toa, quem compra curso desse tipo de gente merece o resultado que vai ter, que é nenhum, e não sei qual foi o caso aqui. Achei engraçada a interação dele com a Greta também, porque me parece absolutamente artificial, os dois querendo causar tumulto, né? Duas personalidades meio apagadas, querendo crescer em termos de popularidade aqui, né? Enfim, é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.